O terror dos modinhas Nós se encontrou, foi amor à primeira vista Um amor verdadeiro que o sentimento não explica A saudade sufoca e complica Eu sinto teu cheiro sempre grudado no lençol Num pico perfeito, nós dois olhando o pôr do sol Com você nunca vou ficar só No sofá da sala eu sei que a gente se explica O som ligado, só poesia e anita A saudade sufoca e complica Estou te esperando Não tô aguentando Estou te esperando Não tô aguentando Nós se encontrou, foi amor à primeira vista Um amor verdadeiro que o sentimento não explica A saudade sufoca e complica Eu sinto teu cheiro sempre grudado no lençol Num pico perfeito, nós dois olhando o pôr do sol Com você nunca vou ficar só No sofá da sala eu sei que a gente se explica No sofá da sala eu sei que a gente se explica O som ligado, só poesia e anita A saudade sufoca e complica Estou te esperando Não tô aguentando Estou te esperando Não tô aguentando Não tô aguentando DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas Na 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 Obrigado.